Sou assim, ninguém vai me mudar, sou assim Quem quiser me cuidar, eu vou ao rättfizar, tem que ser do prefeito Eu sou assim, ninguém vai me mudar, sou assim Senhor D. S. My Instagram Eu sou assim, ninguém vai me mudar, sou assim Quem quiser me cuidar, eu vou ao rättfizar, tem que ser do prefeito Bom, meu Deus Sou assim E quem vai me mudar só assim Eu viro as noites, não vai quem quiser me dar Quem quiser acostumar com os meus efeitos A balança é quando eu encerro A balança é quando eu encerro Quem é no beijo, obrigado pelo carinho Esse é nota mil, 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 mil Jovem Cedete, topo de sua organização E o companheiro, seu leão E o companheiro, seu show de bola E o que eu não adivite E ele Esse é furacão Quem é você? Bora, leão Já são 11 horas da noite Sábado E o furacão no forró chega à terra de Serra do Mel Festa de emancipação política E o pessoal vai curtir a banda Que já está se preparando E daqui a pouquinho vai levar o show Nós hoje vamos cobrir dois Porque o segundo acontece no Riacho Grande E o primeiro acontece agora Hoje tem barra Pra nossa alegria Beijo na boca Pra nossa alegria Muito isso Pra nossa alegria Depois que junta tudo Eu quero ver a mudaria Hoje tem barra Da nossa alegria Beijo na boca Da nossa alegria Muito isso Hélio Frius Aí bebe Se é furacão no forró Bora, Roma Radimu Hoje a gente vai curtir, curtir, curtir Não vou mais chorar por você Eu já me cansei de sofrer Agora quem não quer sou eu Agora quem não quer sou eu Não vou mais chorar por você Você conseguiu me perder Agora quem não quer sou eu Agora quem não quer sou eu O primeiro é muito bom Vou voltar a falar com você Com o Forrózão na TV Você, Raios Como eu sempre falo Já é um parceiro da gente Porque a alegria é sempre carregada Principalmente quando eu venho Quando a banda vem Pro Estado de Rio Grande do Norte Uma terra querida Eu sou daqui com muito orgulho Então a bateria vem com 320 volts Pra fazer dois shows maravilhosos Hoje aqui em Serra do Mel Daqui a pouquinho em Raios Grande É furacão no forró Ai, 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 ai Forrózão na TV Aí o seu Carlos É Galera Hoje é lá em casa Festa na piscina Pode chamar as primas que hoje tem Cultivus Tá gelado Cultivus Tá indo a prazo Cultivus 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 Vai vir uma chorada aí também Ai, ai, ai A bela da piscina Olele 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 O senhor não pergunta o que tá acontecendo Mas eu ligando para o Marronado Não deixa ele ficar ligando tudo muito, né? Ó, como é que tá acontecendo? Obrigada por o que tá acontecendo No Twitter que ele tá me mandando recado E ai tem que saber tudo direitinho Quer dizer que quando você tá cantando O Willen fica no Twitter Quando você volta, ele assume o Twitter É sim, com certeza Tanto no Twitter, no Facebook, Instagram Tudo, todas as redes sociais Já tô por dentro Você viu que essa ferramenta favoreceu muito o seu trabalho Ele foi de uma forma muito possível Você já comentou outra vez, né? Com certeza, Maria, tu sabe, né? O negócio é assim mesmo Mas você já anunciou no Twitter que vai estar no Riacho Grande daqui a pouquinho? Vi já, acho que já Eu não me lembro Acho que é toda coisa que eu posto Mas eu acho que já Tipo assim, você postou o que no Twitter? Eu posto que vou dormir Acordei cedo Hoje eu vou fazer Ah, um monte de baboseira Pra galera que é fã Saber o que acontece com a gente Sentar nos palcos, entendeu? No nosso dia a dia, na nossa casa de folga Eu sempre gosto de colocar Eu coloco tudo Mas também sempre o que eu posso colocar Eu coloco tudo lá Vai ser? 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 Quando o show acontece Não só os cantores do palco Mas as pessoas também Refunzão pelo show Ficam observando No Castame Você como empresário Fica controlando tudo o que está acontecendo No show E também cronometrando o tempo Porque outro show Outra cidade espera ainda Com certeza Já já a gente faz uma reação grande Vai ser outro show Mais duas horas de show Ou mais Depende da empolgação do povo Da banda Os próprios cantores Às vezes gostam de indicar Um pouquinho o show Dependendo da galera Menino Zagoi Faz um pouco tempo Pra terminar esse show agora 40 minutos E eu já tô doidão pra tomar pé Vamos tomar pé Vamos tomar pé Viver sem ninguém Não é ré do pé Já tô doidão de tanto Toma pé Viver sem ninguém Não é ré do pé Já tô doidão de tanto Toma pé Tá morrendo Vigando com o Willy Eu volto já Ah, Willi Depois que ela cantar Você entra ou ela vai seguir a chave só? Ela canta mais uma Em seguida eu entra E agora tá chorando e morando pelo amor Tá sofrido por ninguém, foi você que me deixou Carviz de um mês das terceiras, tá aqui tão bem estourada Eu já sabia que ia se arrepender se fosse embora Que ia ficar ligando toda hora, porque eu te avisei Eu já sabia que você tentou, mas nunca me esqueceu E lutou contra o amor sempre perdeu, porque eu te avisei Tá sofrido por ninguém, foi você que me deixou E agora tá chorando e morando pelo amor E olha só quem acaba encontrando nessa festa Meu amigo Bibiano, a gente sabe que a festa cresce cada vez mais E a pedida do Buracão do Corrão não é à toa É uma banda que é aprovada pelo público e é aprovada pelo povo de Serra do Mel também Com certeza, o Buracão é uma banda que é sempre bem-vinda aos municípios E a cada ano que passa, a festa da emancipação política tem que ser crescível E trazer tanto o povo da Serra como o povo da cidade a ser presídio Esse ano com mais atrações, com seis bandas Espero que seja uma noite de muito sucesso, né E amanhã, às quatro horas da tarde, será encerrada a programação Uma missa na Igreja Católica Para encerrar as comemorações da emancipação política Já estão prontas pra começar a dançar, né? E depois dessa música aqui, o Buracão, que nós gravamos agora É hora que as dançarinas chegam Agora uma pergunta que o pessoal de casa quer saber Quantas trocas de figurino vocês fazem durante o show? Três ou quatro Depende de cada show, na duração de cada show Então quer dizer que hoje ainda vocês vão Vocês estão no segundo, terceiro ou no primeiro figurino ainda? Estão no segundo, segundo Já vi Vocês aguentam dois shows numa noite? Aguentamos até três Mas pra isso tem que ter uma preparação muito boa, né? Com certeza Semana todinha ralando pra poder no final de semana conversar Se alimentar bem Tudo isso é básico, importante Tá pronto pra o próximo lá de Mossoró? Com certeza Adrenalina é mil sempre, mas vale a pena Vocês gostam do que fazem? A gente gosta, por mais que esteja cansado Mas quando chega, vê o público, então já renova As velas chegaram na área depois São estouradas Descobre de sonorização Cadê a snag, hein? O furacão tá dando escândalo, eu adoro Valeu, valeu demais Até mesmo porque furacão é furacão, né? Pra onde furacão vai, onde furacão vai, cai O furacão é chão de bola Então valeu a pena ouvir ele na Zambagotinho e chão de furacão? Valeu a pena, o Willian é meu amigo, o Mário é minha mulher também Valeu a pena sempre ir pro furacão em qualquer lugar do Brasil Valeu demais, homens Furacão é o melhor que existe no estado do Ceará e no RN Tá aqui pra Riacho Grande, viu? Já já, né? Só acabar aqui Vamos simbora Meu amigo, valeu a pena vir com o tio chão do furacão, né? Com certeza, com certeza Fã de bola Daqui a pouquinho no Riacho Grande Vai pra lá Vai junto Furacão, furacão, e o resto é? Resto O resto é resto Valeu a pena vir de Mossoró com o tio chão do furacão? Com certeza Percorrer até uma distância maior pra curtir a furacão Furacão é furacão, o resto é o quê? O resto é só o resto Resto Muito, muito e bastante, tá ótimo Furacão no Poão é furacão, o resto é o quê? Bagaço Eu vou atrasar, mas estamos curtindo aí Furacão sempre vale a pena Pelo sol, eu disse que o furacão é um furacão, o resto é? O resto Com certeza, o furacão sempre é um sucesso, onde passa, né? A balança e tudo Provisora, que vai crescer bastante E onde o furacão tá, eu tô porque eu sou furacão maníaco, viu? Graças a Deus, viu? Vamos agora pra Riacho Grande, acompanha a gente Obrigada, meu anjo. Vamos lá! Forrozão na TV. Doce e duplo hoje, Furacão do Forró. Vamos embora! Vamos agora relaxar, seguir viagem, se Deus quiser, para Riacho Grande. Fofuxa aí tá entrando agora. Rumo a Riacho Grande, Furacão do Forró. Vamos embora, Forrozão na TV. Foi você quem me deixou, e agora tá chorando, e chorando pelo amor. Tá sofrendo por quem quer, foi você quem me deixou, e agora tá chorando, e chorando... Olha aí gente, 3 horas da manhã, estamos dentro do ônibus da banda Furacão no Forró. Willi Gomes, dormiu da viagem do Encerra do Mel pra cá, ou veio direto acordado? Direto. No Twitter? No Twitter. Mostra o celular que você tava no Twitter. Agora eu tava jogando. Agora eu tava jogando. Eu tava jogando. O Twitter tá aqui ó, eu nem saio. Aí era esse momento que você vem, essa do show aqui, enquanto a turma tá trabalhando. A gente procura mostrar esses bastidores, porque quem tá em casa acompanhando, vê aquela ideia, né? Vem pra festa, a banda tá se preparando, acha que o cantor tá lá atrás. Mas nem sempre isso acontece, né? Vocês ficam aqui, se resguardando um pouco com outros, pra depois vocês entram... Carregando as energias e tal, pra chegar. E da banda, assim, eu sei que vocês vocalistas, vocês estão à frente da banda, vocês trabalham muito. Mas quem você poderia avaliar, fora vocês, que trabalham mais? Quem trabalha mais? É, quem trabalha mais na banda. É a nossa técnica. A técnica trabalha muito. É, trabalha muito, trabalha muito. Porque eles são os primeiros a chegarem. Os últimos a saírem. Os últimos a saírem. E são quem monta toda a estrutura, quem dá todo suporte pra gente poder fazer o show são eles. Olha, a gente tá falando baixinho aqui, por favor, meu câmera. Então pronto, olha, você, quem tá acompanhando nesse momento, 3 horas e 10 minutos. Então, ó, né? 3, 10. A banda Furacão daqui uns, quanto tempo vai entrar no papo? 30 minutos. 30 minutos, né? Quer dizer, então no caso, tivemos aí mais de uma hora e meia, né? Uma hora e meia. Viagem, tudo, né? 30 minutos pra banda. Tem um aquecimento vocal depois? Tem. Ainda, né? Tem que ter, tem que ter, senão funciona. 3 horas e 25 minutos. Já vai começar o show da banda Furacão no forró. Deu pra dormir um pouquinho, né? Furacão. Boa sorte pro show. Vamos embora. Vamos embora. Furacão! Trifoli! Patrick Red Bull. Fabrício, oferecemos a Brás. Cheguei na balada doidinho pra britar. A galera tá no clima, tá querendo. Olha o Neymar. Me chamou. Bora arrumar, bora arrumar. Bora rato na estrada. Ui! É uma dança sensora. Em Fortaleza já pegou. Em Mossoró explodiu. E acho grande aprovou. Cada fixe vai cantar e vai dançar. Ele gosta. Vem! Ui! Ui! Fala Furacão! Fala Furacão! Ui! 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 Ui!